Temos mais um tablet BQ Edison com ecrã multitátil e conectividade Wi-Fi para vos oferecer. Eles já sabem disto tudo, mas para ganharem, já sabem, precisam de fazer um vídeo de no máximo 45 segundos em que nos cantem uma música dedicada ao Edison. O nosso favorito leva ao penúltimo tablet que temos para oferecer. É isso, faz o upload do vídeo para o nosso Facebook até à meia-noite de hoje, sexta-feira, dia 8. E boa sorte. Temos tido boas participações. E as srenatas, as músicas que eles já tinham salvo. Acho que os nossos nomes, daí estás a falar. Que maravilha. É pá, há uns muito a... Estão não, que alegria. Mas há um que diz assim, não sei quem é Carolina Lagarto, se me ficar com o BQ Edison fica-me mais barato. What? Sejam criativos, pessoal, só tem até à meia-noite de hoje, ok? Nós, segunda-feira, depois vamos anunciar quem é que ganha mais um tablet. É verdade.